Na praia, nudista, pela praja, e tá tudo liberado! Vou largar a cidade grande e tudo mais pra trás, pra fazer tudo que eu sempre quis Meu patrão não me deixa em paz, minha TV não aguento mais, liberdade eu quero ser feliz Mas o calor que nem seca a minha boca, que molha a minha roupa que eu já não quero mais Então na boa eu tiro a blusa, quando ela tira a saía, a coisa que tá dura então fazemos nossa própria praia Nudista, e tá tudo liberado na praia Nudista, e tá tudo liberado na praia Nudista, e tá tudo liberado na praia Nudista, e tá tudo liberado Malandro que é malandro nunca foge da raia, então caia na real, caia! Queimando na praia Mas esse sol que queima o teu corpo, e que me deixa louco, mas que não te deixa marca Apaga esse meu fogo, que é fogo, que é fogo Vou trocar o balanço do ônibus pelo balanço do mar Na praia Nudista, e tá tudo liberado 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 Vou largar a cidade grande e tudo mais pra trás Pra fazer tudo que eu sempre quis Vou esquecer esse mau humor, esse maldito calor Liberdade, eu quero ser feliz Na nossa praia Nudista, e tá tudo liberado na praia Nudista, e tá tudo liberado na praia Nudista, e tá tudo liberado na praia Nudista, e tá tudo liberado Nudista, e tá tudo liberado na praia Nudista, e tá tudo liberado na praia Se inscreva no canal